Olá galera, nesse vídeo a gente vai mostrar o desenvolvimento de duas Pools que aqui na Deriva Invest nós montamos e agora a gente vai mostrar para vocês. A ideia dessa playlist é regularmente mostrar para vocês o desenvolvimento de Pools para que vocês possam aprender como nós da Deriva Invest tomamos decisões e devemos ficar, sair ou procurar outra Pool mediante o mercado e o resultado da Pool que nós escolhemos. Beleza? É o Deriva Invest, canal que fala de Criptomoedas, Pools, Derivative e Opções. Se você gostar do vídeo, considera dar um like. E por que não? Inscreva-se no canal e fique atualizado com as informações. Vamos para a vinheta. Vamos começar a nossa sessão falando de uma Pool que talvez nós tenhamos sido o primeiro canal a falar dessa Pool, que é uma Pool que chamou muita atenção, fez um grande sucesso o vídeo que nós lançamos, que eu vou deixar aqui no card. E primeiro, antes de falar da Pool, eu quero fazer um spoiler do vídeo que eu postei semana passada, se você não assistiu, dizendo como nós chegamos nessa Pool. e será que essa Pool acabou performando como nós esperávamos performar? Vamos lá ver. Vamos para aqui a nossa aula. Estamos aqui. Ok. Então, lembrando, como é que nós chegamos nessa Pool? Deixa eu aqui aumentar a tela. A gente, basicamente, a gente usou essa ferramenta aqui que a gente usa, que é a Pool Orange Hat, que eu vou deixar o link aqui embaixo. E com essa plataforma, a gente conseguiu clicar aqui na rede Optimism, né? Clicamos aqui no otimizador, que era multiplicador, que é para a gente ver quais são as pools que melhores estavam pagando e chegamos aqui nessa Velo com o Ethereum. Aliás, olha só aqui, o Velo com o STC está pagando multiplicador 284. Eu nem vi para ver se está certo ou não, mas também é um número imp... Aparentemente, olha isso, o volume para 24 horas é 1.87, mas eu não quero mudar o tema do vídeo. Depois a gente pode fazer um vídeo sobre isso, mas Velo com o Ethereum está dando 23.6 agora, né? Mas no vídeo anterior estava dando 60, eu acho que era 60, né? Tudo bem. Nós montamos a Pool, vou colocar aqui o RAND que a gente montou, e aqui está a Pool, galera. Podemos ver ela na Uniswap, inclusive. Vou colocar aqui, que o pessoal está... vocês estão mais acostumados com a Uniswap. Vou vir aqui na Uniswap e aqui está a nossa Pool. Então, a gente criou a Pool com 7.7 até 11.379, esse foi o RAND que nós montamos. E você vê que a Pool, após oito dias, está bem no meio do RAND ainda, a gente acertou no RAND, e está dando 572. Eu falo, Daniel, mas não tem claim fee? Na verdade, eu já peguei esse fee e já reinvesti na própria Pool, e eu vou mostrar isso para vocês na outra ferramenta. Então, essa Pool já deu 100 dólares em renda, ou seja, 20% em uma semana. E olha o que eu falei, que ia dar 40% em um mês, hein? Deu 20% em uma semana. E nós reinvestimos ela. Está aqui, olha. Então, eu venho aqui no Revert, está a mesma Pool, né? 567, né? Mas olha que interessante. Ela já deu 100 dólares que eu falei, está aqui, basicamente 100 dólares, e nós reinvestimos. Então, a resposta é, no vídeo eu falei que ia dar um ganho de 40% ao mês. Na verdade, está dando mais, né? Em termos de taxa. O resultado já, considerando a desvalorização que teve a moeda, as moedas, né? No caso, porque não saem do Pool, a gente está com 567 se eu fosse vender tudo e transformar em dólar agora. Mesmo assim, já é um ganho de 13%, 14% aqui, né? Se você for querer olhar em dólar. Olhando em taxa, deu tudo isso. Essa Pool está dando um APR de 945, que está super ok. Isso é um mundo real. Agora, vamos para o simulador, que eu também vou deixar o link na descrição. No simulador, a mesma Pool montada com as taxas que a gente viu agora, portanto, no mesmo range, ele está dando 60% ao mês. Ou seja, desde que nós descobrimos essa Pool na semana passada, melhorou a rentabilidade e a gente pôde ver na prática. Se você não conhece o Velo, vai para assistir, assiste o meu vídeo que eu postei na semana passada. Eu vou deixar, como eu falei, o link aqui no card, o card no final do vídeo, que vai explicar um pouquinho do que é Velo. Depois você pode sair para pesquisar mais se você aceitaria ficar com essa cripto ou não. Portanto, aqui no Derivivest, nós vamos seguir com a Pool, já que estamos bem no meio, está dando boas taxas. Não tem nada o que fazer agora, tá bom? Vamos para a próxima. Bom, galera, agora a gente vai falar da nossa segunda Pool, que nós falamos na semana passada, em um vídeo que também fez muito sucesso aqui no canal, em que eu mostrei o caminho porque eu cheguei nessa Pool, que eu vou aqui fazer mais um spoiler para vocês. É aqui. Então, a gente fez aquela relação Ethereum com a AVE, que a gente percebeu que era uma correlação muito alta, eu acho que outra aqui muito alta é a Matic, mas no caso eu fiz com a AVE nos últimos 30 dias, foi a segunda melhor correlação, Matic também está com uma super boa relação, vale a pena estudar essa Pool, mas a gente fez com a AVE e eu postei o vídeo, dizendo que o canal já tinha feito uma Pool e já ficou mais que 30 dias gerando taxa com essa Pool, né? Só que o que aconteceu faz dois dias? A Pool, aqui a gente mostra tudo, galera. A Pool saiu do... A gente tinha desenhado na Pool, ficar aqui nessa entre 0,51 até o 0,57, né? Então, se você olhar, a gente realmente ficou 30 dias na Pool. Só que desde a segunda, o domingo, eu acho que foi bem no... Está aqui, ó. Desde o dia 20... Domingo. 26, ele teve esse candle aqui. Segunda, terça, quarta-feira está aqui. Ameaça uma recuperação, não tem o bora de cristal. Mas ele saiu. Então, o que fazer agora? Agora eu estou todo em AVE, né? Então, a pergunta é o que eu vou fazer. Primeiro, estava na minha conta, quando eu fiz essa Pool, ficar tudo em AVE. Em AVE, desculpa. Eu não teria nenhum problema em ficar em AVE, porque é um protocolo que eu acredito, né? Mas eu preciso saber o que eu vou fazer. Posso ficar? Primeiro, como é que está o nosso APR até agora, né? O nosso APR está dando aí 100% aproximadamente, né? 184 FII, o total 59 aqui, né? Só para vocês verem, a gente está falando de 42 dias, né? Muito bem, galera. E agora, qual decisão tomar? Para responder essa pergunta, eu vou usar uma terceira ferramenta, tá bom? Que é essa aqui. Aqui é a nossa terceira ferramenta. Eu vou voltar aqui para o nosso multiplicador para entender como é que está essa Pool na Optimism. E quando a gente vem aqui na Optimism multiplicador, a gente vê que essa Pool está dando 1.3. Que 1.3, a gente já sabe que não é que é mal, mas está no limite. Então, será que não tem oportunidade melhor? E se eu vou aqui no meu simulador e eu jogo as mesmas condições 0051, 0057, ele está fora do range, mas eu vou simular aqui uma volta para o range no simulador. Aqui, galera, estamos falando de apenas 6%. A decisão está tomada. Eu vou sair da Pool, eu vou sair mesmo com esse loss que a gente teve, porque o Wave perdeu o valor em relação a Dor, pensando em dólar, né? A gente está em Ave, né? Por enquanto, a gente está em Ave. Eu vou decidir sair e procurar uma Pool melhor, sabendo que nós tínhamos uma taxa considerada. E a operação foi lucrativa, porque a taxa cobriu a perda que a gente teve em dólar, mas eu vou decidir por sair da Pool, né? Mas aqui é um excelente caso. Caso, talvez, a Pool não tivesse perdido tanta atração, como eu estava com muita, muita, muita taxa no passado, eu poderia me dar o luxo de esperar 2, 3, 4, 5 dias sem comprometer muita rentabilidade do meu capital, porque, no fundo, o que me importa é o APR, né? Então, ficar 2, 3 dias, se eu acho que vai voltar para aquele range, que também não dá para falar na análise gráfica, mas se desse para voltar, você pode esperar um pouquinho mais antes de tomar uma decisão e não tomar o impairment loss, né? Mas o que eu vou fazer aqui é sacar o dinheiro e procurar uma oportunidade melhor, e eu acho que eu já achei, e se eu achar, eu coloco aqui no canal, tá bom? Obrigado, galera. Para você que ficou até agora, meu muito obrigado por assistir o nosso vídeo. Espero que você tenha aprendido com o conteúdo que nós compartilhamos hoje. A ideia é a gente voltar a fazer vídeos desse tipo, mostrando a operação, a rentabilidade e o que a gente vai fazer. E se você gostou do conteúdo, deixe aquele like e considere inscrever-se no canal. Valeu, tchau! Fiquem com Deus!